Olá amigos da TV Elvis Triunfal, estou de volta com mais um capítulo da série dedicada à coleção de vinil do Elvis. É o 17º capítulo. Clique aqui na nossa playlist, que eu vou deixar aqui o link na descrição dos comentários, para você assistir os outros capítulos. Então de 5 em 5 álbuns a gente vai mostrando o que foi lançado em vinil sobre o Elvis. Vale lembrar também que essa série é dedicada principalmente para aquela geração que desconhece, que não viveu vinil e não conhece esse material. E agora vocês estão tendo a oportunidade de saber um pouquinho mais a respeito destes itens tão importantes para os colecionadores ao redor do mundo. Tá bom? O primeiro álbum que eu trago a vocês é um álbum lançado primeiramente em 1973, que é este álbum duplo chamado Elvis. Elvis, ele foi lançado nos Estados Unidos e em outros países, mas a venda dele foi feita apenas pela TV e o álbum era entregado pelo correio. Diferente, né? Então, o que que o álbum, você vê que o álbum trazia a mesma foto dos dois lados, aquela velha mania da RCA, que já cansei de falar aqui na série, que realmente é uma coisa irritante, né? E apesar de ser um álbum duplo, os dois álbuns vinham no mesmo pacote, né? Então, e o selo, era esse selo aqui azul, né? Como o álbum era vendido pela TV, eles falavam as canções que estavam no álbum, então eles não deram nem o trabalho de escrever na capa, né? Qual eram as canções, né? Como o álbum não ficava à venda nas lojas, se ficasse à venda nas lojas, a pessoa tinha que abrir e puxar o disco pra ver quais eram as canções, né? Então, eu acho que não custava nada ter colocado, né? Mas é isso aqui. Eu vou citar algumas músicas que estavam no álbum. Olha só. Ted Bear, Love Me Tender. Na realidade, o que acontece? Eles pegaram aqui a Dombie Crew, Jail Rouse Rock, eles pegaram aqui os maiores sucessos da carreira do Elvis e colocaram nesse álbum. O que vendeu bastante. E em 1978, o álbum foi relançado com uma capa nova. Dessa vez, não era só um pacote só, o álbum abria, capa dupla, vinha com certificado, vinha com selinho. Eles deram uma enfeitada no álbum e isso acabou, de certa forma, agradando muita gente, o grande público. O Elvis tinha acabado de falecer em 1977, então havia uma acumulação mundial muito forte ainda. E o álbum acabou vendendo, anos mais tarde, alcançou a marca de 5 milhões de cópias. Então ele é 5 vezes platina. Realmente é um número realmente impressionante. E para um álbum que não tinha nenhum nome das músicas na contracapa. Olha só o poder que tinha a televisão. E ainda tem, né? Hoje realmente a internet está ali brigando pau a pau com a TV. E eu acho que a internet hoje muda mais o mundo do que a TV. Mas isso é uma questão só de ponto de vista. O próximo álbum que eu trago a vocês é uma compilação de 1981. Lançada nos Estados Unidos em novembro de 81. Mas que no Brasil chegou em 1982. Algumas fontes dizem que o álbum foi lançado em outubro. Mas eu estou me orientando. A minha referência aqui é o livro do Ernest Johansson, da Follow That Dream. Tá bom? O álbum é esse aqui. O título trazia o melhor de Elvis, volume 1. E ele foi produzido pela Joanne Deery. Lembram, né? Que ela ficou responsável por cuidar do catálogo do Elvis. O Felton Jarvis, ele havia falecido em janeiro de 81. Então ele nem viu esse lançamento aqui. O último trabalho do Felton foi o álbum Guitar Man. Que em breve eu vou estar falando dele aqui nessa série. Tá bom? Na internet, quando eu fui pesquisar sobre esse álbum. Eu encontrei uma referência de um livro que eu tenho aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Esse livro aqui, do Roy Carr, do Mick Farron. Eles fazem um apanhado da discografia do Elvis até 1982. É um livro do Reino Unido. E é bem legal. Apesar de que tem alguns erros aqui e que eu vou estar comentando naquela série que eu estou fazendo da bibliografia do Elvis. Mas esse livro aqui, ele comenta sobre esse álbum de 81. O que que eles dizem? O título original era Greatest Hits. Então, ou seja, os maiores hits, né? As melhores músicas do Elvis estariam neste álbum, né? Ele trazia canções que não necessariamente foram grandes hits da carreira do Elvis. Não que as músicas eram ruins, né? Mas, vou te dar um exemplo aqui. A canção The Sound of Her Cry. A canção é legal, é bonita essa canção. Mas não foi um grande hit. Então, não posso dizer que foi o melhor do Elvis, né? Esse é um exemplo. The Sound of Her Cry foi a primeira vez que saiu em álbum. Porque ela tinha sido só lançada em single, né? Tem a Big Hunker Love. É do dia 17 de fevereiro de 72. Isso diz no livro do Ernest. Mas se você for pesquisar na internet, eles dizem outra data, tá bom? A Big Hunker Love de 72. The Wonder of You de 1970. Don't Cry Daddy de 1970. Stream Rolling Blues é do show do Alternate Aloha, do dia 12 de janeiro de 73. Na contracapa deste álbum, há um erro. A canção Suspicious Minds. Está dizendo que ela foi gravada com o The Imperial's Quartet e com a Sweet Spirations. Mas, não foi assim. Por quê? Porque a Suspicious Minds que está neste álbum é aquela versão de estúdio do American Sound. De 1969. E as backing vocals que gravaram não foi a Sweet Spirations. E foi a Soudher Comfort. Há até um vídeo no YouTube delas em 2014 se reuniram novamente para lembrar aquelas sessões de gravações de Suspicious Minds. Vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem. Porque eu não quero fazer isso melhor. Nós podemos continuar juntos com a Suspicious Minds. A Suspicious Minds. E nós podemos construir nossos sonhos em a Suspicious Minds. Então, os Imperials também não fazem parte, não fizeram parte da gravação de Suspicious Minds de estúdio. E eu quero agradecer o Nisi Veloso, que gentilmente passou o álbum lá para me escutar. Que eu estou sem toca-disco aqui. E ele rodou o álbum para a gente escutar, para tirar essa dúvida. Enfim. O que o livro comenta é que eles acharam um pouco uma forçação de barra. Dizer que este álbum trazia o melhor de Elvis. E o álbum não acabou embarcando muito bem nas paradas. Tanto que na parada final, ele ficou no número 142 da parada. Então, ficou lá embaixo. Infelizmente. Este aqui é o selo, que saiu no Brasil. Foi o selo preto. E eu me lembro, quando lançou, na época, eu não sei, para quem é contemporâneo aí, eu não sei, na cidade de vocês, mas eu morava em São Bernardo e quando ele foi lançado, eu vi nas lojas, mas era muito caro. Não sei se eu tive azar, entendeu? Tanto que eu demorei para comprar o disco. Eu não consegui comprar quando ele logo foi lançado, não. Mas a princípio, eu tinha achado até a capa bonita. É, legal. Mas é isso. Próximo álbum que eu trago a vocês foi um álbum para comemorar o aniversário de 50 anos de Elvis. Uma pena que ele não estava aqui para comemorar junto. Mas o álbum foi este aqui. Foi uma compilação de vários sucessos do Elvis e que trazia também algumas canções inéditas até então. Tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão das músicas, né? Olha lá. Blue Sweatshoes, Love Me Tender, King Creole, Tooth Fruity. Enfim. São aqueles grandes sucessos que ajudam a alavancar a venda dos álbuns, né? A seleção musical foi feita pelo José Roberto Verta. E ele agradece aqui ao Marcelo Costa da Speps, né? Falecido em 2010. Ele agradece pelas informações e sugestões. E dentre as músicas inéditas, eles colocam uma versão de Arrow Lonson Tonight, Separate Ways, que não tinha sido lançada no Brasil, a canção Suppose, de 1966, e uma versão de Blue Moon of Kentucky. É, porém, tem três erros aqui na contracapa do álbum. Olha só. Na questão da canção Arrow Lonson Tonight. Olha só. Aqui diz a seguinte. Versão inédita gravada ao vivo em Las Vegas em 1970 no International Hotel. Na realidade, não foi em 1970. Foi gravado no dia 26 de agosto de 1969. Isso aí está errado. Esta gravação marcou a volta de Elvis nas paradas inglesas. Sua maior curiosidade é o rio incontido de Elvis reagindo a uma brincadeira de alguém na plateia. O vocal de fundo é de Kate Westmoreland. Não, a Kate Westmoreland, ela só entraria no grupo no dia 17 de agosto de 1970. Nessa, em 69, ela não fazia parte do conjunto, então ela não estava nessa gravação. A gravação original foi lançada em 1961. Também não. Nos Estados Unidos, o compacto com Arrow Lonson Tonight foi lançado no final de 1960. Tirando isso, as restantes das informações estão corretas. Tem a questão do Separate Ways. Eu adorava essa música e eu ficava assim, fascinado quando eu a via no filme Elvis um tour, que é o Elvis Triunfal, aqui no Brasil. E até então tinha sido lançada no Brasil em disco. E eu fiquei muito feliz em 1985, quando lançou. A canção Suppose é uma gravação caseira. Aqui não está marcando o ano, mas depois se descobriu que foi gravada em 1966. É um disco muito legal. E eu tenho duas versões desse álbum. Uma versão é de 85. E a outra versão é de... Essa aqui é a versão de 85. Com o nipper, o gramofone do lado direito. E eu tenho uma outra versão aqui, da década de 90. Que o cedo era diferente. Já o nipper do lado esquerdo. Agora, uma curiosidade em relação a essa canção Arrow Lonson Tonight. Como está dizendo aqui na capa do disco, que o Elvis reage a uma brincadeira de alguém na plateia. Realmente eu acredito que tenha sido isso. Então tem uma parte da música em que o Elvis troca a letra. Então, ao invés dele dizer, você olha para a sua porta e me imagina lá. Ele diz, você olha para a sua careca e gostaria de ter cabelo. Algumas fontes dizem que ao ele fazer esse trocadilho, um cara na plateia tirou a peruca e mostrou para ele. Enfim, ou alguém tirou a peruca dele. Ou coisa assim, ou coisa assim. Quando ele vê aquela cena, aquela imagem lá, ele desanda da risada. Essa é a teoria das versões que eu escuto aí, a mais provável. Até porque ele já tinha cantado essa música. Normal, né? E essa canção acabou fazendo sucesso no Reino Unido, quando ela foi lançada, essa versão da risada. E aqui no Brasil, eu escutei várias vezes nas rádios por aqui. Isso foi bem legal. Bom, o que eu trago a vocês? Ele fazia parte de uma série em que trazia o essencial de Elvis. E realmente foi uma série rápida, mas de muito valor, que é essa aqui. Esse aqui é o primeiro volume e foi lançado no Brasil. Trazia uma capa dupla. Olha que legal, né? Aí sim, né? Aí sim é de encher os olhos. Mas esse trabalho bacana, que trazia takes alternativos de sucessos do Elvis nos anos 50, foi produzido pelo Roger Seaman, que foi anos mais tarde fundador do selo da Follow That Dream, ao lado de Ernst Joggensen. E olha só, tem a participação também do Todd Slaughter. Todd Slaughter era aquele presidente do fã clube britânico. E até que ele encontrou com o Elvis lá em Indianapolis, lembra? Mas ele não encontrou o Elvis somente em Indianapolis, mas também em outras oportunidades nos anos 70. O projeto principal ficou a cargo do Roger Seaman e o projeto de pesquisa ficou a cargo do Ernst com o Todd Slaughter. Por isso que o material ficou bom, né? E olha só. Então trazia takes alternativos. Isso não é muito comum, né? De você lançar esse material para o grande público, né? Com takes alternativos. Depois disso ficou mais restrito somente ao selo da Follow That Dream. E olha só. Esse aqui, ó. Você vê lá. O selinho da época, né? Da década de 90. E a capa bonita, né? Lembrava muito bem aquela estética dos anos 50. Então eu acho que realmente se você tem... Olha só que bacana. Aí sim, né? Aí sim. Quando você vê com a entrada do Ernst, O Roger Seaman também participando dos projetos com a RCA. É a coisa que realmente, na minha visão, começaram a melhorar bastante. Então, nos outros capítulos futuros dessa série eu vou mostrar os outros álbuns, tá bom? E o último álbum que eu trago a vocês, Ele é o segundo daquela série Elvis by Request. É o volume 2, né? Lembra, né? Que eu falei já na série aqui. Eu falei pro volume 1. E olha só. Essa aqui, né? Trazia o Elvis na capa no Comeback Special. Até tem um outro álbum que usa essa mesma capa. E a na contracapa do álbum trazia vários textos de pessoas e fã-clubes do Elvis. Entre elas, Duval Dornelis, o Voltaire Terciani. Também tem o boletim do Sunrise of Rock. Também tem textos do boletim Elvis Press. E olha só. O Duval Dornelis, ele frequenta o nosso grupo aqui, o nosso canal na internet. De vez em quando ele deixa alguns comentários. Eu até agradeço. Fico honrado com a tua presença aí nos comentários. E segue aqui o meu abraço. Realmente ele foi um dos maiores colecionadores do Elvis aí. E pelo que me falaram, realmente ele tinha um acervo. Não sei se ainda mantém o acervo que ele tinha. Mas pelo que me falaram, realmente era gigantesco. E aqui ele comenta um pouco sobre a história deste álbum aqui. Olha só. Essa versão que eu tenho aqui é uma versão invendável. Sabe aquelas entregues para a promoção do álbum, né? Então ela tem até esse selo, esse carimbo aí de grande, né? O álbum é esse aqui, ó. Tem um carimbo de invendável, né? E olha só. O curioso é que o álbum trazia muitas canções do filme Easy Come, Easy Go. Porque essas músicas, elas eram inéditas no Brasil. Então eles trouxeram... Algumas já tinham sido lançadas no Brasil do lado A. Mas a maioria... Bom, Girl Happy era um relançamento aqui, né? Tudo bem. It's a Long Lonely Highway. Tinha saído no álbum Kissing Cousins. Com Caipira Não Se Brinca. Olha só. Pô, mas tinha muita coisa legal. Devido ao grande sucesso alcançado pelo primeiro volume desta série, a RCA, em conjunto com os principais fã-clubes do Elvis no Brasil, oferece novamente ao público discófilo este magnífico LP, onde a maioria das músicas incluídas até então inéditas entre nós. A seleção musical do presente LP foi feita através de pesquisa efetuada entre os principais fã-clubes do Brasil e espelha a preferência de seus seguidores, tornando-se esse disco desde já um verdadeiro tesouro para os colecionadores. Se alguém nos perguntasse o que Elvis representa na vida destes milhares de fãs espalhados pelo Brasil, nada melhor do que deixar que eles mesmo o digam. Eis aqui alguns trechos de boletins que são editados pelos referidos fã-clubes. Eles sabem melhor que ninguém o que Elvis lhes significa, como artista, como homem e como mito. E depois, em seguida, tem um trecho do boletim Tempo de Elvis, que é o responsável pelo boletim Tempo de Elvis, é o Walter Terciani, presidente da Gangue Elvis. Eu faço coleção de fãzines de vários fã-clubes do Brasil, até de fora, e eu tenho alguns exemplares aqui do É Tempo de Elvis. Então, esse tem um trecho aqui que o Walter escreve também. E tem outros trechos de fãzines, do Elvis Press e do Sunrise of Rock. E aqui na contracapa, olha só, fazia menção a outros fã-clubes também, não somente até aqueles que escreveram os textos na contracapa, Olha só, Elvis Playhouse. Elvis Playhouse era do Moacir Jagger, lembra que eu comentei sobre ele, que ele escreveu aquele livro Elvis, na década de 80? Esse era o fã-clube dele. A Reps, Rio Elvis Presley Society, Gangue Elvis, né, que eu já falei do Walter Terciani. Tem o Elvis, o endereço do Elvis Alive, que é do Norton Coe, que a gente já entrevistou aqui no canal. Fala do Beck, acho que é de São, isso, do Beck, de São Paulo. Elvis Information do Ceará. Dois peps, tinha também o FKFE, de Belo Horizonte, olha que legal. Vale também lembrarmos a importante participação do Nilson Calazans, que abriu espaço, um canal de comunicação entre os fã-clubes e a gravadora no Rio de Janeiro, já que a matriz ficava lá no Rio de Janeiro. Então, muitos desses lançamentos ocorreram graças também ao empenho do Nilson Calazans. Antes de acabar, eu quero deixar aqui como bônus duas informações, né, e eu quero mostrar pra vocês aqui o Today, o original americano. Vim até com esse sticker aqui, ó, que no Brasil não tinha esse sticker. E na época, quando eu falei sobre esse álbum aqui no canal, nessa série, eu não tinha esse álbum Today, que eu consegui por meio do meu amigo Rodolf Schindler, né. A contracapa, você vê que é diferente do Nacional, né. Esse aqui é o Nacional. Vou mostrar pra vocês aí como é que era a contracapa, né. No americano, eles faziam merchan pros outros álbuns do Elvis, do Promised Land. Esse aqui é aquele lá que era o álbum somente falado, né, do Elvis. O Ao Vivo lá em Memphis e o Good Times. E olha só. E vou mostrar aqui como é que era o selo dele. Ah, é, ele vinha com esse... Olha só. Ele vinha com esse card aqui, ó. Legal, né. Então, mais um álbum aí pra minha coleção. E também, eu gostaria de colocar uma curiosidade do meu amigo Márcio Duarte, que me enviou uma foto de um disco intocável no Elvis. Exatamente, que é impossível tocar. Eu falei, mas que diabo que é isso? E ele me mandou uma foto que ele conseguiu um LP, que a prensagem dele foi feita errada. É uma da série Kanden lá de fora. Não saiu no Brasil. E o selo do álbum foi prensado duas vezes. Dois furos foram feitos no álbum, né. Então, é impossível você escutar o disco. Então, fica ali essa foto. E agradecimento ao Márcio Duarte, que me mandou essa curiosidade aqui, que ele é um dos inscritos aqui do canal. E eu quero agradecer essa curiosidade que ele nos enviou. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado deste 17º capítulo da série dedicada ao vinil. E em breve eu vou estar lançando a 18ª parte. Ainda tem muita coisa. Se quem tiver paciência para assistir, eu agradeço. Então, é uma maneira aí da gente estar resgatando aquele período tão legal em que a gente colecionava os álbuns do Elvis. Era a maneira como a gente se comunicava com ele quando ele estava vivo e infelizmente depois, quando ele acabou partindo. Tá bom? Então, deixam de ver também a série que eu estou fazendo sobre a bibliografia do Elvis, que está aqui na nossa playlist. Tá bom? Meus amigos, fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho